Olá, meu nome é Léo Cimar Rodrigues Barbosa, todo mundo aí na faculdade me chama de professor Léo. Na Faculdade Evangelica Raízes, nós trabalhamos desde a sua fundação até os nossos dias, né? E aqui, ministramos diversas disciplinas, principalmente na área de humanas. Este semestre estaremos juntos com vocês, trabalhando as disciplinas de filosofia geral e jurídica, teoria geral do direito, economia e antropologia. Também somos professores ministrando aula na Universidade Evangelica de Anápolis, com outras disciplinas, dentre elas as disciplinas na área da sociologia, nos seus diversos segmentos, né? A sociologia geral, sociologia urbana, sociologia jurídica e sociologia aplicada à saúde. Trabalhamos com ética geral, ministramos também a disciplina de cidadania, ética e espiritualidade e a disciplina de direitos humanos. Trabalho na pós-graduação também no curso de Direito da Faculdade Evangelica de Rubiataba, com a disciplina de Criminologia. Além disso, sou professor nos cursos de ascensão, tanto aqui na Faculdade Evangelica Raízes e na Universidade Evangelica de Anápolis, ministrando alguns cursos como Lógica, Hermenêutica, Teoria da Argumentação, História do Direito, Sociologia e Economia. Também sou professor orientador do PIVIC, Projeto Voluntário de Iniciação Científica. É um prazer, então, novamente, estar aqui com vocês durante mais este semestre. E aí E aí E aí